Lil V e Pedro Tricke versus Breno Ziguri! Ô Colosso, me diz aí a posição dos MCs, meu mano, tá bom, tá ruim, tem que uma papada, tem que uma papada, tem que uma papada, tem... Lil V, pode ir um pouco mais pra trás, por favor, mano, aí, sempre aí, firmeza, na beirinha do... Pessoal! Eles vêm na sua frente? Ah, entendi. Ó, vou pedir só um bagulho, dá um passão aqui pra frente, mano, pode cobrir aqui mesmo o tapete, encosta, encosta a quebrada. Pode chegar mais perto, porque o bagulho é calor humano, só toma cuidado com a câmera ali, mas tá tudo bem, certo, mano? Quem começa esse mambo? Eu vou pedir só a dupla que tiver atrás, um passinho pra vocês pegarem bem na câmera, e essa aqui fica afastada, entendeu? Só pelo ângulo da câmera ali. Vamo que vamo! Guri que começa! Aê! Levanta a mão, cês tá atirando, né, mano? Na humildade! Aguanta logo o maior frio aí! Joga a mão pra cima aí, DJ Adder, vamo que vamo! Vamo que vamo! Vai decree! É! 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 Rare! Uuuu! 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 Eu no trap eles tem que desenvolver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É no funk ou no trap eles tem que encaixar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Uri na voz em três, dois, um Fazendo um rap bom com meus irmãos Se cê caiu te estendo a mão Ou não, não sou bom de encaixar com o trap Mas sou bom de encaixar MC fracassado Numa vala que eu cavei com as mãos E MC fraco eu encaixo bem no meu pé No trap funk cê é muito bom Como o cantor de axé é foda Então encaixo, eu tô na roda Eu sou bom no flow e em tudo Ainda mais eu te quebro em moda Não quebra em moda, sabe que eu mando na rinha E sem maldade mano cê vai perder a linha Porque essa rima é todinha minha Cê veio espancando a moda E eu esbanco MC modinha Vá no que eu vou te dizer Mas é do meu feitinho Manda modinha se fuder Não é modinha não Meu rap é mais foda Você já se fudeu A moda é criticar a moda Mas você é meu fiote Igual suple e se supla Cê manda se fuder os moda Faz com a tua dupla Pra você entender Que hoje eu vim pra te bater Eu não vim pra me conter Tenho foi, tenho karatê Não é só moda, não é só moda Cê que tá incomodado Cê acha foda em passarela Agora eu te deixo embaixo Falou que és de moda Aqui cê é um otário Não é que eu sou modinho Eu sou cria, cê é criado Não, 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 na verdade Cê sabe que eu faço versado Quando você vem de má Você que é criado Sabe que eu vou fazendo A rima de verdade Rima moda E cê não muda Tipo até modalidade Você que é criado Fazer cruciar minha mega mente Chega o bolado parceiro O tric é do funk Cê sabe ser decadente Você é muito fraco Tritão na improvisação Você manda eu se fuder Eu mando o seu Ler um livro, cuzão Barulho pra esse round É isso mesmo Os áudios vão ser rápido e rasteiros Certo, mano? Tem que ser sagaz Tem que ser sagaz Batalha de dupla é isso Vamos que vamos Pro ordem de rima Barulho, quem gostou Das rimas de Breno Ziguri Aê Muito barulho Quem gostou das rimas De Lilvi e Pedro Trinque Só pra confirmar Só pra confirmar Breno Ziguri Diferentemente Lilvi e Pedro Trinque É isso Tá aqui a minha esquerda Claramente Breno Ziguri Um ao zero E quem terminou Tô volando que vai Vem aí, DJ Ader Fala comigo Bota esse cara na leste Eu tô Bota esse cara na leste Mata esse cara na leste Bota esse cara na leste Mano, eu te bato Cê tá ligado? O trick trouxe o artefato Você falou que a minha dupla é moda Ela te incomoda, eu te mando pro buraco Você é muito fraco, trutão Cê tá ligado? Que eu tô no pique Não posso fazer nada se o nosso estilo se incomoda Essa porra é batalha e nosso Paulo fecha o week Calma não, mano, você não enterra Sabe que eu já vou rimando agora? Você vai pra fora dessa terra Sabe por que eu não tô no subsolo E enterro no buraco, fiz app lá no solo Lá no solo Falou de moda, até incomodado Já que você veio com um trip de basquete Hoje o Breno já termina enterrado Calma, que ele quer falar de moda Não, eu sou o Paulo, fechou o week Eu te ensino agora como se joga Que o Buckingham, cê tá em John Wick Oh, oh, nem a basquete é hockey Por isso que cê é burro, cê não tá entendendo nada E agora eu faço uma cesta Breno não termina enterrado Ele marca uma cesta de três pontos no meio da tua bochecha Pra você conseguir Eu sou como o Leblon, você só luta no Leblon Por isso que agora, infelizmente, meu parceiro Que te botou forgar o argumento e também o dom Mas, parceiro, eu tô nadando nesse beat Sabe que eu sou mais belt Você já vai se fuder Porque o trick é Michael Jordan Phelps Você não pega o otário Você já tá ligado que tua rimando em quadra É a cesta, é de três pontos Nós é maloqueiro, é do meio da quadra É do meio da quadra Mas calma que eu venho com a rima que é rara Até porque em questão de pontuação Eu vou marcar ponto E na tua cara Só que nessa se ferrou Sabe que eu já faço uma nessa em caô Na verdade cê é o Leblon, Leblon Quer ter lírica, Leblon, Leblon Leblon, Leblon Eu vou ler pra você recitar Só tipo de morão Eu entro no campo Sou quem cê queria ser e não quem queria enfrentar Foda Então agora vem com moda Moda É que você queria puxar Pelo visto a sua dupla não sabe se vestir Cê precisa de um estilista Eu vou te pagar Cê tá muito focado em quem se veste Ou em quem não se veste Em quem é o cabra da peste Você veste da caba Aqui você se acaba Não tá entendendo nada Isso é batalha da LED Respeita Você falou de passarela Por isso agora eu te falo Cê sequela Eu sou o Nelson E meu parceiro é o Mandela Isso não é passarela Faz e cê não passa dela Vamos pra votação Rápido e raceiro Da forma que aconteceu Aê quebrada Vamos pra votação Pra um só ir com vontade Não gostou Palminha, certo? Então vamos lá Barulho para as imagens Pedro Tric E Lil V Diferentemente Barulho para as imagens Guri e Brenos Pra decidir, família Pra decidir Pra um só ir com vontade, mano É a dupla do Lil V É a dupla do Brenos Quem quer ter seu lado Cabuloso O grito que Então vamos que vamos E aí Quem começa essa hostilidade aí Qual vai ser, rapaziada? Qual vai ser? Que o bicho tá vindo Quem começa? É os dois É os dois É os dois É os dois, rapaziada É os dois Que o margem a mais Quem começa? Quem começa? Quem começa? Aê Pedro Tric Lil V Começa Já joga a mão pro alto Joga, joga, joga Joga, joga Joga Só tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual você vai optar Ou vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem Mata ele, caralho Excelente, caralho Excelente, caralho Eu falei do assunto de moda Porque na moda cê é a grid É só cê olhar no vídeo Tipo no skate Agora é real flip Ele gosta de falar de rock Então agora eu sou seu pesadelo É tipo rock Sexta-feira 13 Eu sou o Jason Inferno no gelo Cê é o Jason Inferno no gelo Mas calma aqui mano Cê tá de lag Eu te lago Eu afogo É Jason Eu volto do lago Timo logo Tipo assim Eu vou fazendo isso Mano sabe que é no improvisado Só que eu sou o Freddy Krug Você não vai me matar Eu tô aqui mano acordado Não Então você vai dormir de novo Mano então lava a louça Mano eu não vim de lag Mas eu trouxe o lato O negro da força Você não entende Mano Porque já te matou Eu te mando pra via Mano Você manipula Então pega essa passarela Eu fiz a peça Só sinalia Você não é Darth Vader É Anaquinha É só um cabaço Te dou um abraço Eu sou Obi-Wan Seu mestre Fiote Cê tá pagando de João Sem braço Não tô te entendendo Por isso que agora Eu te falo que a vida conduz Eu tô carregando sempre Minha própria coisa Minha raiva te furando Não é como um sábio de luz É uma guerra nas estrelas Só que cê não tá brilhando Então agora você vai enfrentar Com o demônio É uma pena que eu tô sonhando acordado Eu bato o MC do braço Do que eu sonho Ah, é foda então Agora eu te amasso Eu não sou João sem braço Porque minha rima é linda Vá quem é otário Ó o cara do boneco de Olinda Na verdade você que é um mané Sabe mané se eu proceder Eu sou o Anakin Matei Que a força esteja com você Tá, só que ela já não vai tá Sem maldade eu não tenho mais a forca É claro que você é um Jedi Pra mandar uma guima boa Só se for a força Era um homenzinho torto Que morava numa casa torta Mas você se fodeu Que você é escroto Pé do trick e pé na porta Eu era um homenzinho torto Não um João sem braço Mano sem caô Eu era um homenzinho torto Eu conheci o rap Ele sem direito Sem direito Mas nem sempre Pois os argumentos Estão errados Banalizados Eu te falo Que você tá sujeito A erra arrombado Você fala que eu sou O boneco de Olinda Agora você vai passar mal Só que Olinda Tem um boneco que é foda E fala da sua história Eu te mato no passinho cultural Você é um homem É muito palha Você é boneco de palha Então agora você tá na chuva Mano eu vim de luva Você com papo tonto Mas você vai morrer na curva Atiro bem fácil Mano eu não perco Agora o cabaço Já que você tá pagando De João sem braço Você é boneco de palha Sem peito de aço Sem maldade Você não é agulha Você é a fagulha E mano sabe Eu sou verdadeiro Quer ganhar do Brenos Você tá estreito Vai ter que procurar Uma palha no agulheiro Tá só pra você ver Da maneira que eu enterro Mano em cima desse beat Atacou falando até de skate Nem conhece a sua dupla Você faz um trick Ei Falou de parar Tá ligado eu chego no fim Traz uma batata Para que eu fiz Estrogonofe Desses MC Então some Vocês são fracos Tá ligado o que eu vou te dizer Vocês acendem Apagam a face Então fogo de palha Aqui é você Mano eu tô Procurando onde tá A argumentação do ataque Que eu mandei Você mesmo manda o ataque E se responde Você mesmo tá achando Que é o próprio sensei Ele falou que vai procurar Uma agulha no palheiro Eu não tô entendendo O poder da resposta Não faz cara de não Eu tô procurando Uma agulha no palheiro E uma rima boa No meio de tanta bosta Você é louco Certo? Só a primeira batalha Família Um oferecimento Batalha da Leste Vamos aí pro ordem de rima? Aí Barulho Quem gostou das rimas De Niu V e Pedro Trique Diferentemente Barulho Quem gostou das rimas De Niu V e Pedro Trique Vamos aí pra um só E com vontade Pra ter certeza Niu V e Pedro Trique Guri E Pedro Puta que pariu Aí Já levanta sua mão Esquerda e direita Pronto Descontou com a muleta Quem gostou das rimas Da dupla minha direita Niu V e Pedro Trique Por favor Certo? Uma mão só Niu V e Pedro Trique Geral levantou Não vai levantar mais Firmeza Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Dez Dois 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 Quarenta E o Quarenta E o Quarenta e o Quarenta e dois É isso mesmo Quarenta e dois Liu V e Pedro Trique Diferentemente mente Levanta sua mão esquerda Prótese Cotoco Ou muleta Quem gostou das rimas De Breno Segura E aqui a minha esquerda Por favor, vamos lá Já é o camão levantado, eu vou começar do mesmo lugar, certo? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 1, 9, 10, 11 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 20, 21 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 30 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37 38, 39, 40 40 40 a 41 Livi e Pedro Trik para a próxima fase 1, 2, 3 E aí família, muito barulho para guri, brenos aí, na moral